O Elilu, o Elilu, porque te foste assim de mim? Não há mais sol em Charleston, depois que tu partiste e quem passar por Charleston Verá porque sou triste Eu quis te dar todo o meu amor, mas me trocaste por uma ilusão E se tu fosse e se quer supor, que tu levava meu coração O Elilu, o Elilu, não deixes não que eu chore em vão Porque no amor, o perdoar é mais sublime que o amar Se tu voltares para mim, terás carinho, amor e fim O Elilu, o Elilu, a noite vem Pense em alguém, só Deus Amém